Aniversário da Pérola, vai fazer 16, meu Deus, tá velha, dá feliz aniversário pra tia, Maga, não, feliz aniversário pra tia, fugiu, quer saber? Como você está se sentindo com quase 30? Velha, brincadeira, é normal, muda muita coisa, dormiu e acordou do mesmo jeito? Do mesmo jeito, mais bonita só, sempre. E você tá me gravando pro seu vlog? Sim. Desse jeito? A primeira cena vai ser... O aniversário? Sim. Nossa, que vergonha, Jesus, amada. Ninguém mais vai querer namorar comigo, já tá difícil encalhar, arrumada. É, gente, vou deixar aqui uma oportunidade de um Tinder rolar nos comentários, quem quiser, mais tarde vai estar melhor, eu juro, a situação. Oi, gente, começando mais um vlog, na verdade já começamos dando parabéns aqui, né, pra essa moçoe, mas agora sim, né, arrumadinhas, mais decentes. Nós viemos no shopping, trazer a Magali pra passear e dar uma volta e trazer ela pra conhecer o shopping Guatemi, aqui de Fortaleza. Era pra ter começado a fazer vlogs no dia que ela chegou, dia 14, só que por conta de todos os ocorridos, que se vocês me seguem lá no Instagram, vocês já estão sabendo, eu não consegui, eu não tava aqui quando ela chegou, tava em São Paulo. Me abandonou. E aí, ontem a gente ficou mais de preguicinha em casa mesmo, e na piscina, mas hoje é aniversário dela, bem, parabéns aqui nos comentários. Obrigada. E aí, eu deixo de gravar um vlogzinho do nosso dia pra vocês, que é isso, agora a gente tá aqui dando uma voltinha no shopping, eu tô com pouca bateria, então não sei o que eu vou conseguir filmar pra vocês, mas a gente veio mais andar mesmo, e trazer Magali pra passear. Mas acompanhem o vlog de hoje, que a gente vai sair pra comemorar o aniversário dela, vamos fazer o bolo mais tarde, e eu mostro tudo pra vocês. Por mais lojas no shopping que tenham bebedourinhos pra cachorros, Magali tá super feliz de ter a aguinha pra ela. Vamos, filha? Vamos, Magali. Gente, viemos no outro shopping agora, eu nem sei se eu expliquei, gente, no começo do vlog, mas minha irmã tá aqui, passando férias, e comemorando aniversário. Ela chegou dia 14, hoje é dia 16, e que a gente foi procurar o que? Vela, né? É, fuma aniversário. Vela, pra tirar fotinhos e cantar parabéns com o bolo. E aí, a gente veio aqui no Rio Mar agora, que a gente tava no Iguatemi, só que a gente tava com a Magali, aí não dava pra entrar nas lojas. A gente veio aqui na Le Biscuí do Rio Mar, buscar a vela, e a gente tá xeretando. Ai, é linda essa lata. Olha, gente, essa lata aqui pra quem gosta de café. Assim, ah, mas tem nele nessa cor e tem, acho que, meio laranja, a frente pra trás da minha vermelha. E aí, a gente veio aqui, ai, tô coçando a cabeça, a gente veio aqui procurar a vela pra fazer fotos, e a gente vai fazer bolo com chá em casa, e mais tarde a gente vai comemorar na hamburgueria que ela escolheu. Sim, é uma hamburgueria muito linda e maravilhosa, e que diz que tem uma das melhores recomendações aqui de Fortaleza. A gente vai filmar pra vocês lá. Ai, gente, eu acho que ela veio mal, meu cabelo tá coçando. E aí, a gente vai filmar lá pra vocês, quando a gente for. Ai, que bonitinho esse negocinho de abacaxi. Vamos, vamos procurar a vela. Gente, estamos aqui nos arrumando pra ir comemorar o aniversário da Havana. A gente não filmou, porque a gente acabou chegando tarde do shopping, não fizemos o bolo. Mas compramos a vela, que a gente conseguiu achar. Compramos a vela, vamos deixar pra fazer o bolo amanhã, e vamos usar a vela pra fazer fotos dela. Fotos bem aniversariantezinha do dia. Aniversou. Aniversou-vos. E agora a gente tá se arrumando pra sair. Já tomamos banho, lavamos o que tinha que lavar. Pera. Tá chovendo hoje, a gente não conseguiu fazer muita coisa na rua, né, na verdade. Mas, se Deus quiser, amanhã vai dar praia. E aí, eu vou unir esse vlog de hoje com amanhã também. O ângulo tá ótimo, tá maravilhoso. Depois vocês olhem lá no Instagram, que vai ter fotinhos dos nossos looks. E agora a gente vai terminar de se arrumar, pra poder sair pra comemorar. E daqui a pouco a gente volta. Estamos prontas. Estamos prontas. A bagunça a gente ignora. Estamos prontas. Meu cabelo tá molhado, mas ok. Lookitos. Depois vocês vão lá no Instagram ver fotos do look do tia, tá meninas? Agora a gente tá esperando o Marquinhos, que tá atrasado. Mas a gente dá um desconto. E vamos. Vamos comemorar. Ai, amei. Bem linda com esmalte na mão, porque... Tá bato. Qual é a hora de ser o aniversário? A garganta fica todo lá fora, né? Criança. Talvez ele esteja cortando o vlog. Marquinhos. Gente, se chegamos... Quer dizer, estamos chegando, né? Luz boa. Luz daqui, ó. Maravilhosa. Florecendo tudo. Florecendo meio iluminado. Florecendo. Chegamos aqui no Porpinos. A gente veio comemorar. Que ela escolheu. E a gente tá esperando o Marquinhos. Que ele foi ver se ele tinha invejado o carro. Mas ok. Muito esquecido esse menino de mimente. E ele tá zumbando. E aí a gente vai encher a pança. Porque é o que a gente quer. E a gente tá ansiosa pra isso. Você tá ansiosa pra comer? Muito. Porque eu tô namorando dessa hamburgueria tem uns dois meses, eu acho. É, uns dois meses. Dá oi, amor, pro vlog. Oi, amor. Você tá feliz de sua cunhada estar aqui? Sim, muito feliz. Então vamos, vamos com ele. É, a Jânia completou mais um ano aqui. Sim. De total. Como você tá se sentindo? Emocionada. Muito privilegiada. Se alguém canta aniversário pra mim do Porpino, eu sou privilegiada assim. Aniversário não. Parabéns. Boa noite, galera do Porpino. Boa noite. Boa noite, galera do Porpino. Vamos fazer um pouquinho. Vamos ver nós temos cinco aniversariados da casa. É a tábua, tábua, tábua. Boa noite, galera do Porpino. A CIDADE NO BRASIL 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 Pouco sol ou muito sol? Muito sol, graças a Deus A Tabata já tá ali ó Tirando fotos de tudo E aí a gente veio já nessa praia Pra ela já se apaixonar né vida? É Já tá filmando Já tá ali ó Cadê ela? Tirando foto e a gente tá ali ó Praia do Beach Park E aí? Vamos É vidro Mas eu tiro uma foto Dá pra tirar foto Boa Amor vem tirar uma foto Junta aí Baixa aí Você tá na... Beach Park Fortaleza E aí? Tá gostando da praia? Nossa, muito bom Muito diferente Muito mais bonita Do que São Paulo São Paulo Perdeu muito, muito, muito Pra Fortaleza em praia É, muito mais bonita Os braços do deste Gente, aqui é a praia muito boa ó A barraca fica lá Só do Beach Park Porque aqui é a praia do Beach Park A gente não veio pra ir no parque A gente veio só na praia mesmo Que... Se você não sabe Mesmo que você não vai entrar no parque Você pode usar a praia E é muito boa Muito gostosa A água bem... A água não tá gelada, né? Não, não tá gelada Bem gostosa Ao contrário de São Paulo Você chega na praia A água tá um gelo Você fica até com medo de entrar É Aqui a água é muito gostosa E a praia é super limpinha Super limpinha mesmo E aqui tá muito bom Vamos fazer as fotos Depois vocês olhem tudo lá no nosso Instagram Mas... E aí ó Domingou, praiou, piscinou agora Cadê Marquinhos? O Marquinhos tá ali sentado A gente tá navegando uma piscininha Que hoje o sol veio, gente hein? O sol não veio esse dia tudo Mas hoje ele disse que eu vou Eu vou tubar E aí? O que? Pode ser Tá maravilhoso Tá maravilhoso aqui Fazendo a manutenção do bronze Que eu tô desde janeiro Precisando mudar o bronze Sim, mudando a marca do bronze, né? Mas tá muito gostoso E a água não tá gelada É melhor ainda E aqui no baile da Santinha É, tá tocando o baile da Santinha pra gente de fundo, gente Vai cobrar direitos autorais, hein? Não pode Tem bebida na ferida Tá muito bom Então, gente Quando a gente esquece de gravar É porque a gente tá aproveitando Hoje a gente ainda vai na casa da Gi A gente filmou ontem com a Gi Com o Juninho jogando uno A gente vai hoje mais tarde Comer coxinha lá na casa deles Ou seja, todos os quilos que emagreci Eu vou ganhar em 10 dias Porque gordo só pensa nisso mesmo Mas semana a gente vai pra academia Segunda-feira? Fechado, hein? No caso é amanhã? Já? Já é amanhã? A gente vai Nossa, eu tô com muita cara de rica Eu não consigo ver nada Porque eu só... Com essa... Essa miseira Muita miseira Patrocina o baitizo Não, é da Nike, ó É Nike É a Nike que me mandou Recebido também Da menina Nike me patrocina Mas pra mandar Nike a gente tá aceitando Tô aceitando Nike Tô aqui, disposta É isso Só usou pra ir ou... Ou quase o celular tá agora Vamos aproveitar mais um pouquinho aqui Mais tarde vamos passear na pracinha E vamos comer E vamos comer daqui a pouco É isso Tchau